Bem pessoal, então, dando continuidade, vamos resolver um exemplo aqui de jogo simultâneo de informação assimétrica que vai ser baseado naquele jogo, um dos primeiros que a gente falou aqui nesse curso, que é a Batalha dos Sexos. Então, você tem duas pessoas, que vão ser aqui, no caso, jogador 1 e jogador 2, né? Jogador 1 é a Carla, jogador 2 é o Paulo. Cada um deles pode escolher ir ao teatro ou ao futebol. Se os dois forem ao teatro, a Ana, não escapou, Ana, Carla, recebe 2 mais TC e o A1. Esse TC é um parâmetro de informação privada da Carla, né? Para esse TC. Se um for para o teatro ou outro futebol, nenhum deles ganha nada. Aqui, mesma coisa, nenhum deles ganha nada. E se os dois forem ao futebol, a Carla recebe 1 e o Paulo recebe 2 mais TP. E esse TP é um parâmetro de informação privada do Paulo, né? Então, vamos só descrever aqui aqueles objetos que descrevem um jogo simultâneo de informação assimétrica, que no caso são conjuntos de ações. Então, o conjunto de ação da Carla e do Paulo são os mesmos, né? Os dois escolhem teatro ou futebol. O conjunto de tipos aqui vai ser um valor que nós vamos dizer que está entre 0 e x, né? Ou seja, esse extra que cada um deles recebe é um valor que é positivo, né? Então, o parâmetro de texto é zero, está entre 0 e x. Esse x é um parâmetro fixo, certo? O x é fixo e de conhecimento comum, certo? O que não é de conhecimento comum, que é de informação privada, são o TC, o TC e o TP. Então, TC e o TP são os tipos de cada jogador. Ou seja, esse aqui são informações privadas. Ou seja, esse TC é uma informação que só a Carla conhece e o TP é uma informação que só o Paulo conhece. Então, a gente tem aqui descrito o conjunto de ações, o conjunto de tipos, falta descrever também as priors, né? As crenças de cada jogador. Aqui nesse jogo específico, nós vamos assumir que essas priors, tá? São idênticas e são uniformes, né? Então, isso aqui. A probabilidade que a Carla acha que o... Aqui está um pequeno problema, né? Aqui, como é contínuo, né? Nós devemos... TP... Menor que ou igual a Y, tá? Vai ser igual a T... É PT... Tc... Menor que ou igual a Y... Que é igual a Y sobre X, pra todo Y dentro do intervalo 0 a X, certo? Ou seja, a probabilidade do tipo do Paulo ser menor que ou igual a Y, né? O Y, um valor entre 0 e X, para a Carla, vai ser Y sobre X. O Paulo, a probabilidade do tipo da Carla ser um Tc menor que ou igual a Y, vai ser também Y sobre X. Então, você tem distribuições, tá? Distribuições, uniformes, formes idênticas e independentes. Ou seja, a probabilidade do Paulo sobre o tipo da Carla não muda de acordo com o tipo que o Paulo tem, tá? Essa hipótese das distribuições serem independentes é uma das hipóteses mais frequentes quando você tá lidando com jogos simultâneos, tá? Ela é feita mais pra simplificar o jogo, facilitar as contas, do que realmente uma coisa que... Que seja realmente necessária pra modelagem, tá? Não que você não possa ter jogos em que essas distribuições não são independentes, né? Ou seja, elas são dependentes de quanto com o tipo de cada jogador. Mas aí já são situações mais sofisticadas, tá? A gente não vai lidar com isso pelo menos por enquanto, tá certo? E aí, o que são as estratégias, né? As estratégias são funções que aí... Vamos pegar mais uma página, né? Então, as estratégias... Que um GSP, estratégia do Paulo, SC, estratégia da Carla, que é a primeira jogadora, SP, que é a do Paulo, né? São funções do tipo SC, SP, que vão de 0 a X, né? Que são todos os possíveis tipos de cada jogador, para o conjunto de ações que eles recebem, né? Que no caso é teatro ou então futebol. Então, você tem aí uma infinidade de possíveis ações, tá? E se a gente quiser buscar um equilíbrio, você poderia buscar dentro de todas as possíveis ações. Só que a gente não vai fazer isso. A gente vai procurar um tipo específico de equilíbrio, tá? Iremos procurar buscar um tipo específico de equilíbrio, tá? Vocês vão perceber que em jogos baseanos, a maioria deles, tá? É muito difícil você conseguir encontrar todos os possíveis equilíbrios de Nash Base, né? O que você faz é tentar buscar algum tipo específico de equilíbrio, tá? Aqui no caso, o tipo específico de equilíbrio que nós vamos buscar são formados por estratégias na qual vai variar de acordo com o tipo, né? Então, a Carla, a estratégia da Carla vai variar de acordo com o tipo dela. E vai ser o seguinte, vai ser teatro se esse tipo TC for maior que um parâmetro fixo C barra, né? E vai ser F se for menor que um parâmetro fixo C barra, ou seja, é uma função tipo escada, né? Tipo escada. Não precisaria ser assim, né? O intervalo, então você pega aqui, ó, o intervalo de 0 a X, né? Que é onde o parâmetro T6 está. O T6 mora aqui dentro desse conjunto aqui, né? E aí você escolhe um parâmetro aqui, um valor fixo C barra, né? E aí antes do C barra, ela escolhe o futebol. E depois do C barra, ela escolhe teatro, né? Poderia ser o contrário, poderia ser uma coisa futebol, teatro e por futebol. Mas quanto mais intervalos você colocar aqui por futebol, por teatro, tá? Até pode ser que não seja intervalos, por exemplo, seja racionais futebol e racionais teatro, tá? Mas isso vai dificultar muito as nossas contas para encontrar um equilíbrio, tá? Pode ser que existam outros equilíbrios muito sofisticados, muito complexos, tá? Essas funções muito complexas. Mas que a gente não vai buscar agora nesse momento. Nesse momento a gente está buscando um equilíbrio, tá? Não todos os equilíbrios. Tem que ficar muito claro na cabeça de vocês, tá? Então, vamos buscar um tipo específico de equilíbrio, né? Em que a função da Carla é dessa forma e a função do Paulo também é dessa forma, né? A estratégia dele vai depender do tipo dele. E vai ser também o futebol ou teatro. Aqui não só inverter os papéis. Futebol, se o tipo do Paulo for maior que um parâmetro T barra. E vai ser teatro se esse parâmetro que ele recebe for pequeno, né? Menor que igual ao T barra. Beleza? Então, agora nós vamos ver o seguinte. Qual é o payoff esperado de cada jogador, né? Calculando os payoffs esperados de cada jogador. Primeiro, vamos começar por Carla, né? A primeira jogadora. Então, vamos voltar lá, né? Pra cá. O que acontece na Carla, né? Ela pode ganhar 2Tc, 2 mais TC. Pode ganhar 0, pode ganhar 0, pode ganhar 1, tá? Então, você tem que ver qual a probabilidade disso acontecer, qual a probabilidade disso acontecer, né? Então, a Carla, ela vai escolher Tzão, né? O teatro. Quando, né? Vamos ver aqui a estratégia. Vai escolher teatro se o TC for maior que o T barra. Então, a Carla pode receber 2 mais TC. E com que probabilidade, né? Tem que ser a probabilidade dela jogar T, ou seja, o TC tem que ser maior que o C barra, né? E qual a probabilidade disso acontecer? A probabilidade disso aqui acontecer... Como aqui é uniforme, né? O parâmetro TC tá uniforme dentro desse intervalo 0x. A probabilidade de ele cair dentro desse intervalo aqui vai ser o tamanho dele, né? Que é C, é x menos C barra, dividido por x, que é o tamanho total do intervalo, né? E aqui, a probabilidade disso aqui ocorrer, vai ser... Aqui faltou um igual, né? A probabilidade disso, a probabilidade igual a isso. A probabilidade vai ser igual a isso. E aqui a probabilidade vai ser igual a... O tamanho do intervalo é C barra sobre x. Então, pra ser TT, tem que ser isso. E vamos ver aqui o... O... O Paulo, né? O Paulo, né? O Paulo, a mesma coisa, você tem um parâmetro... P barra em algum lugar por aí. Aqui zero, aqui x. Pro Paulo, aqui, ele escolhe T quando é baixo, né? Aqui. Tá verde, né? Pra teatro. Então, a probabilidade disso aqui ocorrer... Vai ser simplesmente P barra sobre x. E pra ele escolher aqui o futebol. Vai ser x menos P barra sobre x. Beleza. Então, pra escolher T e T, né? Que é quando a cara recebe isso daqui. Porque assim, ela pode jogar teatro ou futebol. Então, o payoff esperado de Carla ao jogar teatro, né? Vai ser isso daqui, desde que o Paulo jogue teatro também, né? Com a probabilidade de jogar teatro. É P barra sobre x. Beleza? Mais zero, né? Porque, no outro caso, ela recebe zero. Se o Paulo jogar futebol, vai receber zero. Então, zero vezes a probabilidade de jogar futebol, que é x menos P barra sobre x. Eu vou deixar assim, só pra deixar claro, né? E aí, Carla... Ao jogar futebol... Quanto é que ela vai receber? O balé recebe zero, né? Que é quando o Paulo joga teatro. O recebe 1, que é quando o Paulo joga futebol. E aqui, a probabilidade do Paulo jogar futebol. E aí, a gente vai ver... Em que condições é melhor para a Carla jogar teatro, né? Que condições são necessárias para que Carla escolha teatro. Que condições são essas? O payoff esperado dela, nesse caso, né? Que é igual a 2 mais Tc P barra x. E aqui, 1. Aqui vai ser simplesmente, né? 1 vezes isso, vai ser 1 menos P barra sobre x. Vai ser igual ao quê, né? Quando é que isso aqui vai ocorrer? Isso aqui vai ocorrer quando esse cara aqui for mal que igual a esse. Então, você vai ter 2 Tc que multiplica P barra sobre x. É isso? Maior que 1 menos P barra sobre x. Então, se você multiplicar tudo por x aqui, né? Depois de aplicar a distributiva, você vai ter 2 P barra mais Tc P barra maior que x, menor que P. Passa tudo para lá. Então, você vai ter Tc P barra maior que x, aí aqui vai ficar menos 3 P barra, ou seja, Tc vai ser maior que x menos, aqui, P barra, é menos 3. Beleza. Então, jogar teatro, digamos que você está com essa probabilidade, né? Essas crenças. Jogar teatro para a Carla vai ser melhor, né? Quando o tipo dela for maior que x sobre P barra menos 3, tá bom? Só que pela estratégia que a gente definiu, que a gente está buscando equilíbrio, a Carla joga teatro quando esse Tc é maior que esse C barra. Ou seja, esse cara aqui que está fazendo o papel do C barra, certo? Então, logo, o que você vai ter? Você vai ter que C barra vai ser igual ao x sobre P barra menos 3. Bem, a gente fez isso olhando a estratégia ótima da Carla. De modo análogo, o que você vai ter para o Paulo? Para o Paulo, né? Veja que o jogo, o jeito que foi modelado, ele é totalmente simétrico, né? Aqui, o que a Carla recebe é o que o Paulo recebe, no caso do futebol, no caso dos mesmos parâmetros, tá? Então, as estratégias que nós estamos adotando aqui são simétricas também, né? Então, a equação que você teria fazendo essas mesmas continhas aqui, né? Paulo jogar teatro, Paulo jogar futebol, quando ele joga futebol em relação a jogar teatro, né? E aí, você vendo todas as contas, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar aqui o P barra é igual a x sobre C barra menos 3. Então, você tem essa equação e tem essa. Não se esqueça que x é um parâmetro fixo, né? Então, você pode encontrar tanto o P quanto o C em função, certo? Do x. Então, se você multiplicar isso aqui por P barra, isso aqui por C barra, você vai ter o quê? C barra P barra igual a x menos c menos 3 P barra. E esse outro aqui, você vai ter, ó, x menos 3 C barra. Ou seja, daqui você tem que o P barra é igual a C barra. Ou seja, tanto a Paulo quanto a Paulo quanto a Carlos. Vamos pegar esse mesmo parâmetro barra aí. E aí, você joga de novo aqui, né? Nessa equação. Vamos dizer que eles sejam iguais a P barra, né? Então, você vai ter C ao quadrado menos x3 C barra C barra, né? Então, você vai ter a equação aqui em C. Vai ser C ao quadrado mais 3C menos x igual a zero, né? Quem é o delta dessa equação? Vai ser esse aqui ao quadrado, 9 menos, vai dar mais, esse vezes esse, mais 4. Então, vai dar 13. Não, desculpa, né? Mais 4x. E aí, cada C desce, o C tem que estar entre 0 e x. Então, o C não pode ser negativo. Então, o C barra aqui, ele vai ser igual a menos 3, mais ou menos, raiz quadrada de 9 mais 4x. Que é positivo, né? O x é um parâmetro positivo. E aí, sobre 2. Não é isso? Só alguma coisa estranha. É isso mesmo. Então, como o C barra está no intervalo de 0 a x, ou seja, o C barra é maior que ou igual a zero, Então, você vai ter que o C barra vai ser igual a P barra, que é igual a menos 3, mais sobre 2, né? Então, essa raiz aqui, note só, que ela vai ser maior que ou igual a 3, né? Porque vai ser maior que ou igual a 9, essa parte de dentro, então, raiz vai ser maior que ou igual a 3. Então, o C barra desse aqui é maior que ou igual a 0, beleza? Então, aí, nós terminamos, tá? Encontramos o equilíbrio, tá certo? Tá feito. Porque você encontrou esses parâmetros C barra e P barra. Portanto, você consegue definir aqui essas funções, estratégias ótimas para a Carla e para o Paulo, tá ok? O que a gente vai fazer agora é uma pequena análise após esse estudo sobre o equilíbrio de Nash. A gente sabe que tanto a Carla quanto o Paulo, eles vão jogar essas T e F com alguma probabilidade, né? Então, nesse caso aqui, a Carla joga F com probabilidade C barra sobre X. C barra sobre X. Então, quem é o C barra sobre X? Então, vamos fazer aqui a análise extra. É o seguinte, note que Carla joga teatro com probabilidade C barra sobre X. Só que o C barra já descobriu quanto é que vale, vale isso daqui. Então, em termos de X, quanto é que vai ser esse valor, né? Vai ser menos 3 mais raiz quadrada de 9 mais 4X sobre 2X, beleza? E aí, vamos fazer o seguinte, quando... Vamos chamar isso aqui de P, né? Quando o X se aproxima de 0, o P se aproxima de quanto, né? Se o X se aproxima de 0, a parte do denominador aqui se aproxima de 0 e a parte do numerador aqui também se aproxima de 0. Então, para você calcular esse limite, você tem que usar a regra de L'Hôpital, né? Deriva em cima, deriva embaixo. Derivada embaixo é muito fácil, né? Dá 2. Derivada em cima, isso aqui some, né? O menos 3 some. Isso aqui vai ser diferenciado. Então, vai ficar 1 meio. Aí, 9 mais 4X elevado a X elevado a menos 1 meio, né? Vezes a derivada que tem dentro, que é 4, né? E isso quando o X vai a 0. Então, vamos calcular aqui, já deu nessa derivada, desaparece, né? Quando o X vai a 0. Então, vai ficar 1 meio vezes 4, vai dar 2, sobre 2, isso também desaparece, né? Então, esse carinha aqui, cansado com esse, cansado com esse, vai ficar só 9 elevado a menos 1 meio, né? Que é igual a o inverso da raiz quadrada de 9, que é 1 terço. Então, olha só. Quando o X vai pra 0, o que significa X ir pra 0? Significa dizer que a informação assimétrica, ela praticamente não existe mais. Então, no limite de quando a informação assimétrica não existe mais, a Carla joga teatro com probabilidade 1 terço e futebol com probabilidade 2 terços. E o simétrico disso, né? O Paulo vai jogar futebol com probabilidade 1 terço e teatro com probabilidade 2 terços e futebol com probabilidade 1 terço. E o que é isso? Isso é exatamente o mesmo equilíbrio de informação completa via estratégias mistas. Então, a interpretação que você tira dessa situação, né? É que as estratégias mistas funcionam como uma espécie de informação assimétrica residual, né? Assim, no limite de quando ela vai a 0. Então, que é uma coisa bem interessante, né? Então, vamos só colocar essa conclusão, né? Pra encerrar essa aula. Ou seja... Quando a informação assimétrica some, os jogadores comportam-se como estivessem... Escolhendo estratégias mistas em jogo de informação completa. É como se a informação assimétrica, né? A lembrança que ela existia, fizesse com que os jogadores jogassem de forma probabilística. Ok? Mas isso é uma interpretação que você tira dessa situação da batalha do sexo, né? Quem sabe você pode experimentar ela em outras situações também. Ok? Então, a gente encerra esse vídeo por aqui. E no próximo, a gente ainda vai continuar falando sobre jogos simultâneos de informação assimétrica. Simétrica.